Para qualquer time, né? Ele realmente é bom treinador. Ele já comprovou isso pelas conquistas e pela maneira como ele trabalha. Agora o Corinthians é um time que não pode esperar uma cirurgia e depois uma recuperação. Daqui a dois, três meses é que ele pode trabalhar. Não dá para esperar.